Música 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 Para começar Eu tenho palavras Para descrever Um momento tão mágico Para nós Eu estou falando isso porque Hace Mais ou menos 5, 6, 7 anos Que metemos tocar Acá em Limer Hell Uma escena que sempre acompanha Nas novos finales Dos 80 Com várias bandas de culto Como Satanás Hades E tantas outras Pero não podemos olvidar Os mestres Morten Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL